Música Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, com um vídeo bem empolgante para dar uma variada, que é falando das coisas que saíram hoje durante a Sunday EcomCon 2017. Com muitos detalhes sobre o jogo Save the Light, algumas novas gents e uma confirmação indireta que a Rebecca sem querer soltou. Primeiramente, começamos por Save the Light. Foi mostrado na Comic Con o trailer oficial do jogo, que mais tarde foi postado no canal da Cartoon Network. E como já sabíamos, ele tem uma jogabilidade quase igual ao do jogo de celular Attack the Light, ou em português, Attack ao Prisma. Mas o que ainda não sabíamos, é que entre os personagens jogáveis está Peridote, finalmente sendo aproveitada pela Rebecca e companhia. Só não deu para saber se ainda poderemos jogar com a lápis. Eu apostaria que não, né? Mas parece que teremos de esperar o lançamento para descobrir uma gameplay na Comic Con. E uma das habilidades da Peridote é montar algumas torretas para atirarem nos inimigos. Além de Peridote, também foi confirmada a presença de Sardonyx e Oppo no jogo como personagens realmente jogáveis, assim como as normais ou Stivone, que foi mostrada há um tempo atrás. E muito provavelmente também poderemos jogar com Suga Light e Alexandrite, sempre estando com as Jens que a compõem em campo. E para completar, um dos inimigos e chefões do jogo será uma Peridote de Homeworld. Isso mesmo, uma nova Jem do mesmo tipo que a nossa Peridote, só que com a pedra no olho esquerdo e com o cabelo quadradão, tipo da Garnet. Por isso ganhou o apelido de Square Dot. Não sabemos se ela realmente vai aparecer na série, mas nos outros jogos de Steven, nunca tinha aparecido uma Jem nova assim tão detalhada, definida ou importante na história. Segundamente, saiu um trecho do próximo episódio de Steven Universe que ainda não tem data definida para estrear, provavelmente o episódio Reunited, que continua do momento em que Steven deixa o Lars e volta para a Terra. O problema é que até agora não temos acesso a quase nenhuma imagem desse leak, apenas as vozes dos personagens e algumas imagens borradas. Isso porque é proibido gravar qualquer coisa exclusiva de uma Comic Con. Então as pessoas que captaram o áudio e as imagens já estavam sendo ouvidas louco bastante. Mas pelo que deu para ouvir no trecho, Steven, Perola, Greg, Connie, Peridote, Lápis e Sade estão conversando sobre o que aconteceu com eles e com Steven. Aparentemente Lápis e Peridote só vieram saber agora. E no meio da conversa, eles começam a falar sobre o planeta natal, com a Pérola dizendo que há coisas para ela que são impossíveis de ela explicar, mesmo querendo. O que já é bem suspeito, não é mesmo? Além de falarem das diamantes. Então Lápis fala que elas vão descontar toda a raiva delas nesse planeta, assim como aconteceu antes, e também fala que não vai se deixar levar por outra guerra. Daí Peridote fala que a Terra é o lar delas agora, e pergunta se não vale a pena lutar por isso. E boa parte dessa conversa passou enquanto o tema da morte do Lars tocava no fundo. Quanto às imagens que pudemos ver, a mais importante de todas foi essa, que é um mistério bem grande saber do que se trata e quem está representada nela. Provavelmente, se trata de um flashback, com esse estilo sombrio e minimalista em detalhes. E obviamente, o flashback é de alguma das nossas Crystal Gens, pois não tem flashback na série sem que alguém esteja lembrando, cantando ou imaginando. Quase todo mundo pensa que, com esse cabelo e o tamanho, seria a tão sumida White Diamond e as jeans da sua corte. Ou, poderia ser a Pink Diamond, mesmo que no fundo a maioria de nós sinta que não parece ser ela. Ou, quem sabe, a tal nova gem verde que foi confirmada que haveria na série, única ou uma fusão dessas gens, que poderia ser a Esmeralda, vulgo besouro celeste e barra terrestre, descorrompido. Isso se essa nova gem não for a Peridote quadrada do jogo, não é? De qualquer forma, nem os que assistirão o trecho lá na Comic Con sabem quem ela é, pois só ouviram sua silhueta também. E para deixar aquele ar de quê? No finalzinho desse leak, foi dito que acaba com uma nave espacial em forma espiral chegando até a Terra. Provavelmente essa coisa cinza nessa imagem embaçada. Ou seja, vai ter alguma treta, gen nova, ou algo importante nesse episódio, que nós e os privilegiados da San Diego Comic Con teremos de esperar para descobrir. Terminando com as notícias, bombas e coisas importantes que tivemos em apenas um dia da Comic Con, quando um fã fez uma pergunta referente à nova Rainbow Quartz, fusão de Steven e Perola, ao invés da Rebecca dar aquelas respostas enroladas e politicamente corretas para manter as coisas em segredo, ela disse, Olha, eu não quero dar spoiler, mas a Rainbow Quartz 2.0 inevitavelmente vai ser diferente da... Espera, esquece que eu disse isso. Então todos começaram a rir, e depois ela disse, É uma ótima pergunta, obrigado. Isso porque ela achava que já tinha falado disso, mas acabou confirmando para todos os fanáticos de lá e para nós, que inevitavelmente, a nova Rainbow Quartz vai aparecer, talvez ainda nesta quinta temporada. Então é isso galera, espero que tenham achado essas novidades interessantes e relevantes. Lembrando que isso tudo foi revelado apenas hoje, na sexta-feira, ainda tendo o sábado e o domingo de Comic Con, então se houver mais coisas importantes, trariam um vídeo falando sobre elas. Deixe o seu like se gostou do vídeo, que isso ajuda muito o canal, se inscreve aí embaixo para não perder nenhum vídeo novo, comente o que vocês acharam, e até o próximo vídeo.